Agora eu vou relembrar minha época de guia, porque até plaquinha de guia eu ganhei. Lore, vamos começar o tudo! Vamos começar! Eu não quero me perder, tá? Fica ligada em mim, hein? Tá bom, então vai. Vamos começar pela parte que eu mais adoro. Tá. Que são meus acessórios. Eu chamo de passadeira isso. Não, passadeira é negócio de passar roupa, não? Você chama de quê? Tiara? Tiara? Arquinho. Arquinho não, aqui. A gente vai de passadeira. É arco ou tiara. Aqui, passadeira. Mas, menina, passadeira é onde passa roupa. Não, aqui é passadeira, aqui na Bahia. Mas por quê? Quem sabe? Aqui são todos os meus acessórios, então... Olha que organização, gente! Gente, mas quantos colares você tem, menina? Caramba, eu ganho muito, muito. Eu ganho muito acessório. Meus acessórios são meu ponto fraco. E ela descobriu esse probleminha meu aí. Vamos continuar o nosso tour agora. Aqui são todas as, assim, blusas que amassam, né? Que a gente fala, amassam! Amassam, tem que deixar pendurada. E aí, camisas, isso. Caraca, haja tênis. Caramba, assim, ó. Haja pé pra tanto tênis, hein? Eu amo tênis. Assim, é uma paixão que eu tenho mesmo. Eu aprendi a usar tênis desde antes, desde aquele estilo que eu tinha. E pra dançar. Não tá cabendo, tá? Deixa eu te avisar. Que, assim, desculpa, mas eu fiz um favor vindo aqui na sua casa. Porque isso aqui, ó, os tênis estão tudo aqui, ó. Esprimido. Meus tênis... Dá um... O negócio aqui, ó. O coração aqui, ó. O apertinho, assim, ó. Vamos continuar. Ah, tem mais? Vamos. Vamos para a segunda parte do meu closet. Tivemos que dividir. Chegamos agora nessa segunda parte do closet, que eu divido calças. Aqui tem mais umas cores. Vestidos longos. Vestidos longos. Aqui os macaquinhos, vestidos curtos. Camisas que eu amo. Eu gosto muito desse tipo de camisa por causa de aeroporto. É, e também, às vezes, né, vai... Fico bem confortável. Camisetão. Isso. Jogado. Aí, os jeans, né? Que tour, hein? Me contratem. Quantas peças você acha que você tem aqui? Num total de tudo junto mesmo. Umas... 800 peças. Na verdade, você tem 1.966 peças. Então, você tem que doar umas 1.100 peças, entendeu? Pra ficar com 800. Entendeu? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove gavetas. Só nessa cômoda de acessórios. Acessórios. Então, você não me venha com churumelas. Olha que linda, porque daí pode usar junto, né, amiga? Ah, cheguei grudando o meu L aqui, ó. Ih, não quer ir embora. Aí, pronto. Mas vai. Vai, senhora. Olha, você vai me dando, eu vou provando. Fazendo uma foto. Uma picture. Camisas. Isso é tudo que você tá tirando? É tudo que eu tô tirando, já. Olha, vários shorts. T-shirts, vários. Bom, você acha uma etiqueta ainda? Etiqueta e não usou? Não. Esse é novo também. Ó, tá zerado ele. Ó. Ai, que belíssimo para o lado. O céu, está lindo, é incrível. Olha, uma beijezinha, para não falar que a gente não tirou uma cenária beij. E assim, eu tô recebendo aqui uma mensagem. Ai, meu Deus, eu tô até medo. Que você tem outro quarto aqui. Só com os seus figurinos, looks, bafos e afins. Tem? Isso é verdade? É verdade. Confirma? Confirma. Tem, aqui vai sair alguma coisa, aqui tem que sair. Eu acho que essa aqui... É uma prata, tem que... É uma prata. É muita prata. Muita prata. Olha isso aqui. É uma bota meia. E uma vermelha. Arrasou na vermelha. Nove, hein? Fizem. Os três figurinos aqui foram os meus primeiros figurinos do show da Lori. Mas esses figurinos você não desengaveta? Vamos desengavetar. Para. Para. Vou desengavetar, sabe um... Qual figurino você vai desengavetar e só vai comprar? Claro que vai. Show da Lori. Gente, que lindo. Não, seus fãs vão ficar enlouquecidos. Lori em Prota desengavetou 82 peças. Sua energia e sua alegria agora vão contagiar a lojinha do Desengaveta e muitos closets por aí. E o barulho é uma delícia. Maravilhoso. Ó, pera, pera, pera. Lacrou. Lacrou. Razou. 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 Razou.